Alô, você que orou pela minha irmã Elenice Santana quando ela tava passando por uma fase de demência total, não foi, minha irmãzinha? Minha irmãzinha passou pelo sufoco. A bichinha, quando eu pegava o ônibus com ela... Ela não lembra, mas eu gravei. Aí quando eu mostrei ela, ela não acredita. Fala alguma coisa sobre isso. Minha irmãzinha só me lembro que eu desmaiei e não vi mais nada. Ela tá falando já do trem que eu mostrei ela também. A situação era complicada. Tinha muita gente falando interna, 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 interna bichinha, porque a bichinha tá brava. Você não vai aguentar a bola não, mas o Jorge teve que aguentar a bola. Aí nós fomos na doutora chamada doutora Tanaka. É, a Tanaka não foi? A Tanaka passou o remédio. Teve um grupo de uma igreja que veio aqui orar por ela. E nós íamos na oração, íamos no médico. A situação tava complicada. Nossa, a bichinha queria muito ficar na porta, sair. Eu falei, tá fazendo o que aí? E ela não sabia nem o que tava fazendo. Ficava balançando assim, assim. Quer ver? Dá uma olhadinha pra tu ver. Olha só como é que ela tu fala. Fala alguma coisa aí, minha irmãzinha. Você lembra de alguma coisa? E quando ela queria acordar de madrugada, pra poder passear de madrugada, eu tinha que ir. Você não lembra não, né, minha irmã? Você não lembra não. Mas tá gravado. Eu te mostro, se você esqueceu. Foi muito complicado, mas... Papai do céu deu força. Você que orou por minha irmã e por mim, pra aguentar isso, eu agradeço a Deus. Fala algum agradecimento aí, alguma coisa, pro pessoal que orou por você, minha irmã. Eu só tenho a dizer que agradeço pelas pessoas que oraram por mim, né? Que do jeito que eu estava agora, no momento que eu estou, eu melhorei bastante. Amém. Ela tá com prática. Amém. Curada, graças a Deus. Porque a pessoa não lembrava de nada, nem mesmo que tinha que comer. Eu botava comida assim, ela ficava olhando. É um negócio sincero, meu irmão. Botava comida, ela ficava olhando pra comida, não falava nada. Aí eu começava a botar a comidinha na boquinha da irmãzinha. A irmãzinha começava a comer, ela se lembrava, ah, isso é pra comer. Falando um pouco sério agora, é complicado, né? A gente, às vezes, tem um familiar numa situação difícil, como estava minha irmã. É barra pesada? É. Mas a cura, a cura, pra uma pessoa que está passando por estado de demência, são três ingredientes e o maior deles é o amor. Mas pra finalizar o vídeo, eu agradeço a você que orou pela minha irmã, por mim, pra suportar isso aí e dizer, né? É fundamental você procurar um médico. Não esquecer da fé, indo a uma igreja, pedindo a Deus pra te fortalecer, pra curar ela, essa pessoa que esteja contigo. E você tem que colocar o amor. Mas como colocar o amor se você está quase na hora de nos suportar? Aqui vai a dica pra você. Empatia. Você tem que pensar assim. Quando eu era pequeno e ela também, que a diferença nossa de idade é de seis anos, nós morávamos após a morte da minha mãe com minha irmã, né? E minha irmã ficou de mal comigo porque eu queria muito, muito mesmo a independência já, porque já estava virando homem, já tinha bigodinho. E minha irmã fez o quê? Falou, ah, já que você não quer mais ajudar em nada em casa, você não quer pegar as compras, você não quer ir lá no poço da vizinha, quando falta água, pegar água, então você vai morar com o Braz. O Braz é o nosso outro irmão falecido. E aí chegando na casa do meu irmão, o Braz, só tinha uma esteira e uma cama pra ele dormir e uma moringa. Olha o quão aplicação que eu fui me meter. E aí não tinha comida. E aí eu fui e falei pra minha irmãzinha, aí minha irmã, situação lá tá brava. Ela falou, vamos fazer o seguinte, você vem aqui na hora do almoço que eu divido minha marmita contigo. Entendeu? Olha o juro disso, tantos anos depois. Então ela dividia a marmita dela comigo, escondida da outra irmã pra não ganhar expor, porque eu tinha que passar por aquele castigo pra eu amadurecer. Entendeu? Então... Você é o mesmo, porque você faz tudo dentro da casa. Tá vendo? Então ela reconhece que eu amadureci. Então são fases da vida que nós passamos que às vezes é necessário, né? Então, é isso. Médico, orações, ouvir a palavra de Deus, louvor e muito amor pelaquela pessoa da sua família que tá passando por depressão, ou demência, ou qualquer coisa que necessite de ajuda. Beleza? Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Eu quero ler o seu comentário e que Deus te abençoe. Amém? Beijo. Beijo. Isso. Dá um tchau pro pessoal aí. O like é o like é o like. Com o dedinho em cima. Deixa o dedinho em cima. Beleza? Beijo. Tchau. 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 E aí, minha irmã? Está tudo bem contigo? Tudo bem não. Mas o que é que... Ô, bichinha, fala pra mim. Porque eu engordei 5 quilos. 5 quilos? E aí, o que é que a gente faz pra resolver? Quero fazer uma educação física. Isso. A gente vai malhar. Aqui tem um personal training gratuito pra tu, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.